Não haverá um futuro se as crianças de hoje não aprenderem a amar Pra mudar o mundo é preciso mais do que um simples sorriso É preciso amar Por que será que as pessoas veem a face do mal e enxergam mal de sons E não conseguem sequer sentir a presença de Deus nos corações Se não buscarmos o Deus quer maior Não haverá para nós um futuro melhor Se não mostrarmos ao mundo o Deus quer amor A paz não virá Se nós buscarmos o Deus quer maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo o Deus quer amor A paz reinará Se todas as tribos da terra Disserem não para a guerra Começará a paz Tudo é O mundo quer máquinas de guerra Queremos santos na terra Queremos paz Se não buscarmos a paz Se não buscarmos o Deus quer maior Se não buscarmos o Deus quer maior A paz não virá A paz não virá Se não buscarmos o Deus quer maior Se não buscarmos o Deus quer maior A paz não virá A paz reinará A paz reinará Solte sua voz Dê um grito de paz E grite para o mundo Seu grito de amor Seu grito de amor Pra mudar o mundo É preciso Somente um amor Só um amor Se nós buscarmos o Deus quer maior Terminará num segundo a guerra e a dor Se nós mostrarmos ao mundo Deus quer amor, a paz reinará A paz existe, é Jesus